Na última semana o time do Flamengo tomou 1x0 em pleno Maracanã pelas quartas de final da Libertadores diante do Penharol O time saiu vaiado demais pela torcida e há quem diga que para reverter esse resultado vai ter que dar muita sorte O Rubro Negro tem vários desfalques, vários jogadores lesionados, a situação é complicadíssima Mas nesse experimento a gente vai comandar o Rubro Negro e vamos tentar reverter esse 1x0 e levar o time para as semifinais da Libertadores Será que a gente consegue? E o time que temos disponível para esse desafio tem o Gerson ali na ponta esquerda, Bruno Henrique improvisado de centroavante Gonzalo, Plata pela direita, o Arrascaeta armando as jogadas, De La Cruz e Léo Pereira um pouco mais recuados Alexandro na esquerda, Léo Pereira e Fabrício Bruno na defesa e Wesley pela lateral direita O goleiro é o Rossi Mas no banco aí temos o Gabigol e outros caras que estão jogando bem, como é o caso do garoto Matheus Gonçalves E já estamos aqui no palco do duelo, o estádio do Penharol e... Tá achando o que? São mais de mil estádios nesse patch, irmão Tem todos, não é só o do Penharol, não é só o do Flamengo E no primeiro link da descrição você adquire esse super patch para PES 2021 Ele é 100% atualizado e completado Além dos mil estádios tem 16 mil faces em 3D, gráficos em 4K e 20 narradores brasileiros diferentes Para você trocar a narração a hora que você quiser, do jeito que você achar mais divertido Além dessa imersão toda, você adquire essa versão para PC Se você não tiver o jogo, tem o jogo mais o PC e ainda tem outras coisas Se você não manja de instalação, tem o tutorial de instalação e suporte via WhatsApp Mas se mesmo assim você não quiser ter trabalho, você pode adquirir a instalação remota Que também está nesse link da descrição E lá você ainda pode adquirir a sua face real em 3D Os caras fazem a sua face e você vai poder jogar rumo a estrelato com o seu rosto A Master League sendo você o treinador e muito mais Vale lembrar que para a galera do PS4 e PS5 tem a opção dos Option Files Que atualiza o máximo que o console suporta, tudo 100% Bora lá para o jogo, está valendo É o nível ultimate, o lenda do lenda, o super lenda Para ficar ainda mais difícil o nosso desafio E já tem o Matheus Babi ali recebendo essa Vai pintar o gol, se salva Vamos botar essa bola no chão, sair com o Léo Ortiz Trabalha ali jogando de volante, o Léo Ortiz está arrebentando Bola no Dela Cruz Alexandro passou batido Tem bola para frente, Léo Ortiz Bota no chão, Léo Pereira comeu O moço que é Matheus Babi, ex-Botafogo Darra mano, dar aquela arrancada vai dar ruim E não acompanha o time Cara, o Léo Ortiz é muito lento Ou o Matheus Babi é uma flecha Não deu mano É o nível super lenda para o desafio ficar complicado E realmente fica muito complicado Aí o Diego Sosa vem na cobrança Bola fechada, rasca aeta Cortou, voltou para o Gerson Bota ela no chão no talentinho ali O Plata já toca para o Bruno Henrique Vamos esperar que tenha opção De La Cruz passando O Gerson ficou lá para trás O Bruno Henrique toca Aí o Uruguaio Volta para o Gerson Está o meio campo todo marcado Mano, o time não está passando Aí a defesa Bola para o Gaston Ramirez Vai sair na cara do Rossi Se a giganta se estica todo para tocar a bola antes do atacante E vem o Flamengo de novo Cara, esse desafio nesse nível mano É muito difícil Vem bola no Plata Bota no chão Bruno Henrique Marcado aí o Gerson Já passa para distribuir ela no Alexandro Tem jogada na canhotinha do Mengão Bola para o Gerson É agora Caprichou Cruzamento Vem para o Bruno Henrique Ele é monstro na bola aérea Se acertar ali para ele é caixa Olha o Flamengo de novo Começando a dominar mais a posse de bola Wesley traz Arrasca aeta Para o De La Cruz Já girou bonito Trabalhou no Alexandro Dá para achar espaço Não está tendo Todo mundo marcado Vamos achar essa mano Volta ela no Arrasca Arrasca toca Wesley De primeira Tentei tabela ali Cara Com o Plata E o juizão sacana Juiz caseiro Vai e marca a falta para eles O time de área é uma cansada O Penharol mesmo parou de dar lançamento Para sair na cara do gol O Flamengo dá uma recuada Para marcar forte Mas não consegue Bola à frente Aí trabalha Angel Gonzalez Foi nada Foi nada Falta né Juizão Já marcou E já bateram rapidinho Tentando surpreender a defesa do Flamengo Ah Mas de novo Léo Ortiz Veio Ah O juiz está amando Sendo caseiro Mas a gente está dando mole Vou ter que defender no manual aqui Se não o cara bate direto O Rossi não pega No manual Vem batida Explodiu A gente estava ali com o Rossi Volta para o Penharol O Sosa vai dominando Vai tentando encarar Léo Ortiz Tiramos Aí vem cruzamento Léo Ortiz tirou Voltou para o malvadão Vai no contra-ataque Arrasca para o BH Já solta ela no Gerson Gerson de esquerda Está indo lá na direita Botou para o Bruno Henrique Segura o homem Na velocidade BH 27 de cavadinha No travessão Explode no travessão Do Penharol Era um golaço Do BH 27 Um contra-ataque Tanto do Mengão Foi assim o gol Do Penharol No Maracanã E vai bola Pelo amor de Deus Vou te falar Vem o Penharol Atacando o Flamengo Com o Fabrício Bruno Mata a jogada ali Matheus Babi Bate curtinha Flamengo já pega Arrascaeta O jogo está maneiro demais A gente quase mete um a zero Alexandro dominando Vem o Flamengo No contra-ataque Já dispara ali O Bruno Henrique Domina Volta a jogada Vem Gerson Passa irmão Toma ali bola Alexandro É o Flamengo chegando É passagem ali Para o Gerson Carimba Que é top No Arrasca Traz de frente Cara Sem espaço para o chute Trabalhou no Wesley Linha de fundo Agora Agora Caprichou Para o Arrascaeta No Travessão E no rebote É gol Do Flamengo BH 27 O Travessão Está salvando Penharol Mas agora O rebote A gente não perde Saímos na frente Por enquanto Disputas de pênaltis Nas quartas De final Da Libertadores Da América Só vai Moleque Tem bola lançada Tem Léo Pereira Escorando Para o Arrasca De La Cruz Flamengo Que é a virada No agregado Quer fazer o segundo gol Penharol Está assustado Amassamos os caras Tomamos prejuízo Muita pressão No início do jogo Várias bolas Com o Matheus Babi Mas seguramos Para cá Agora é ir para cima Vai BH No Gonzalo Plata Disparou Wesley Vai fazendo o caminho Para cruzar No pé Do Bruno Henrique Travado Pelo zagueiro Chutão Para frente Vai terminar O primeiro tempo Está maneiro Demais Bruno Henrique Balançou a rede E o Penharol Vai ter que vir Com tudo Para o segundo tempo Que a gente vai Continuar atacando Olha o vestiário Olha aí que maneiro Matheus Babi Já tocou a frente Para o Ramires Está de boa Mengão mantendo Uma posse de bola Incrível Não deixando O Penharol chegar Bola no Arrasca Vamos dar aquela Invertida maneira Na moral Para o Wesley Mata na caixa Está encostando ali O Plata Cara Que gráfico Incrível desse pet Bola para o Alexandro Chamou a Arrasca Já toca ali Na frente Vamos Plata Para o Bruno Henrique Na trave Explode Mais uma Duas no travessão Uma na trave Está fazendo coleção Duas só Do Bruno Henrique Bola voltando Alexandro Chamou o Gerson Devolve No lateral A esquerda Vem bola Na área Para o Bruno Henrique Tira a defesa Voltou No Plata Girou Bateu Explode Na defesa Do Penharol Pelo amor de Deus Tentativa ali Para o Babi Vai dar ruim Alexandro Chega para salvar Ali na defesa Do Mengão E o jogo Não para Caras Vem o Wesley De novo Bola para o Arrasca Arrascaeta Já tocou Para o Wesley Já fez a passagem Tem ali o Plata Toca de primeira Era no Bruno Henrique Explodindo Arrascaeta Caraca Mano Que jogo Tu está maluco Vem o Wesley Recuperando Abre a jogada Alexandro Se manda Mengão É nível Superlenda É o Mengão Martelando Na posse de bola Arrascaeta De frente Chamou o Wesley Já fez a passagem Está complicado Cavamos a falta Vamos bater rapidinho Flamengo Não quer ficar Dependendo de Pênalti Alexandro Está morto Está na hora De fazer alterações No time Aí o Mendes Pressionado Pelo Gerson Vai achando Vai acreditando Vamos tomar mais uma E manos É o seguinte O time está bem cansado O Leo Ortiz Já tem cartão amarelo Eu vou dar uma recuada Ali no Gerson Botar o De La Cruz Mais para lá O Gerson Mais para a esquerda E eu vou sacar O Bruno Henrique Para a ponta esquerda E eu vou promover Gabigol Nesse jogo Sei que o Tite Não está usando muito Mas o Gabigol Tem faro Na Libertadores É o maior artilheiro Da história do Brasil Vamos sacar o Alexandro Também E vamos de Cara O Vina Vou com o Ayrton Lucas Lá no banco Mas eu vou colocar o Vina Cara Vem Gabigol E Vina No Flamengo É para deixar O ataque mais Fulminante Bola ali no Arrasca Já domina Estica para o Vina Olha o que eu falei Chegou no cruzamento Explodiu Arrasca Pressiona Bola no Penharol Batidão lá para frente Léo Pereira Escorou O Arrasca Corre Mas não dá Tem alguns uruguaios No time Arrasca O Vina Os caras conhecem O time do Penharol Aí bola no Fabrício Bruno Dá aquela invertida Bonita no Wesley Vamos inverter Mais bonito ainda Para o Vina De latera Para a latera Só faltou combinar Com a defesa Do Penharol Que vai ganhando O Fabrício Bruno Salvou ela Para o Mengão O time vai disparando Para o contra-ataque Bola no Arrasca Gonzalo Plata Vem com o pai Vai Gabigol Para girar Tentou o calcanhar E não foi Foi falta Sim senhor Juizão marcou Em cima do Arrasca Eita A gente tem Uma chance Incrível Em cima do Gabigol Aliás O Arrasca Pediu Mas mano Dali é De La Cruz Dali é Uruguai Ou De La Cruz Mais um Uruguai No jogo Vamos caprichar Essa vai ter que ser Uma pancada Uma bola colocada Capricha De La Cruz Na bola A curva Foi na moral Mas foi muito aberto A direção Que eu mirei Tem Aron Na frente Léo Fernandes Para o Ramires Os caras Ainda acreditam Nesse golzinho Do empate Para nos eliminar E a gente acredita No segundo gol Para acabar Não ter prorrogação Wesley domina Tem espaço de sobra Ah Gabigol Esperou ela no pé Léo Pereira Antecipa bem demais O zagueirão rubro-negro Tem opção Lá na latera Vina Dele para o BH Está pressionado Atropelado Bem Aron Começa a bater Bater forte Juizão vai ter que interferir Daqui a pouco Com mais cartão A Rascaeta Pediu para bater Essa direto Direto A Rascaeta Buscamos um ângulo Mano É que o Aguirre Foi bem nela Será que vai tentar direto Mano Vamos lá de Rossi No manual Vai que ele tenta direto No travessão Mano do céu Que cacetada Que cobrança De falta O Rossi só rezou Vamos bater Esse tiro de meta Ali para tentar Já o ataque Bola para o Wesley Dominando e carregando Ali o Plata Mano Ajeitou ela para o Gabi Do Gabi para o Arrasca Meteu um bolão Para o BH Vai chegar Mano Interaço nela Interaço Bruno Henrique Já fez o corte Olhou para o meio Deu no Gerson Pode carimbar Que é top Ficou sem ângulo No Gabi Colocada de biquinho Três dedos O que ele bateu ali Mas explodiu na barreira Caraca mano Está acabando o jogo Vamos indo para os pênaltis Por enquanto 1 a 0 Mengão Jogaço no Uruguai Bola pelo alto Léo Pereira Escorona Boa na moral Bruno Henrique Vai BH Para o Gerson Dele para o Arrasca Está cansado Mas é futebol Que ele tem de sobra Gabigol Ajeitou para o Wesley Tem espaço para caprichar Essa na cabeça de alguém Vai Arrascaeta Voltou no Wesley De novo Escorou mais atrás De La Cruz Para o Gerson Pode carimbar Para o gol Explode na defesa O Plata volta O De La Cruz Domina E perde Caramba mano Tenta ligar o contra Ataque já deu ruim Flamengo pegou de novo É martelada Atrás de martelada Vai Gerson Agora O Arrasca passou O Gabi também Ficou difícil de tocar Estavam impedidos Wesley Volta mais atrás Ali no Plata Cavou a falta Não Juizão não deu Seguiu o lance Plata No Wesley Vamos Plata Passa cara Passa Gonzalo Plata Bola para Mano Está de brincadeira Vamos para os pênaltis Se bora mano O time do Flamengo É concentrado Obviamente A torcida do Penharol Vai meter pressão Para caramba E quem começa Na batida É o Gaston Rodrigues Camisa 10 Do Penharol Capitão do time Bora pegar Rossi Vai que é tua Rossi 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 Pulei no canto Bola no meio Cara Meteram aquela De segurança Mas é contigo Arrascaeta Primeiro na cobrança Vou bater forte No canto Vamos lá De pé Na direita Arrascaeta Na bola Sem chances Para o goleiro Chute rasante E goleiro De um lado Bola do outro Max Silveira Vai que é tua Rossi E voa nela Rossi Cara Não estamos Achando O lado Não estamos acertando Nela Cruz Vou bater Mais para cá Agora Vamos encher o pé Também canto baixo A gente gosta De chutar Mais rasteiro Hum Papai Sem chance Nenhuma Até se o goleiro Pulasse nela Vai que é tua Rossi Agora tem que pegar Aí mano Agora tem que pegar Rossi Espalma O paredão Do Flamengo Rossi Defende Aí vem Gabigol Tá sendo Mano Quase que Dispensado Pelo Flamengo O cara tá sem chance Então preferindo Colocar o Carlinhos Ao invés do Gab Aqui a gente Deu moral Para o ídolo Rubro Negro Ele vem Para bater De perna Esquerda Gol Domingão O goleirão Foi nela Mas o chute Foi sensacional Do Gabigol E só vem Mano Quarto Pênalti Vai que é tua Rossi Vai que é tua Rossi 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 Ai cara Deixadinha né Parece que a gente Pulou um pouco antes É o Gerson Vou bater Meia altura Agora hein cara Vou tentar Acertar o ângulo Vamos lá Vai Gerson Um pouco mais alto Para tentar Tirar do goleiro O Gerson Ai O goleirão Foi nela Molecada Buscou hein É contigo Rossi É contigo Rossi Vamos nela Vamos nela Rossi Defendeu O goleirão Rubro Negro E ai Bruno Henrique O autor do gol No tempo normal Ta nele A chance do Mengão De avançar Para as semifinais Se fizer Acaba Se fizer Bye bye Vai que é tua Vai que é tua Bruno Henrique BH 27 De perna Direita Na trave Esse jogo Foi do Bruno Henrique Na trave Duas dele Foram na trave Um travessão Uma trave Agora no pênalti Mais uma E o Rossi Aqui defende Tamo vivo mano Se fizer Acaba mais uma chance Ai vem Gonzalo Plata Cara Vou bater Mais para o meio Mais no canto ainda Obviamente Mas puxando um pouco Para não ir na trave Fim de jogo O Flamengo Reverte Nos pênaltis E vai as semifinais Da Libertadores Pelo menos No nosso experimento Comentei outras sugestões Primeiro o link Na descrição Para você adquirir Esse super patch Para PES 2021 Tem a opção Que vai com o jogo junto Lembrando que o patch É para PC Option file Se divirta ai Nos consoles E o patch no PC Tem outras opções Caso o seu PC Não rode o patch 2021 Tem a opção Para você testar E tudo mais Cara Muitas coisas Nesse único link Da descrição Tem inclusive O IFC 25 Para você adquirir Caso você ainda não tenha Tamo junto sempre Rapaziada E até a próxima E a próxima Tchau E aí